Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Preve Jesus voltará. Amém. 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 Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim, Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Com essas palavras de vida e de vitória, eu cumprimento você que agora busca o conselho, a orientação, a palavra do Senhor. E a pergunta é, quem é Jesus para você? É preciso conhecê-lo mais, vê-lo de perto para perceber toda a sua grandeza e todo o seu poder. E por falar nisso, eu me lembro a primeira vez que visitei o Rio de Janeiro. Eu era um garoto de apenas 18 anos, estava estudando em São Paulo, o segundo ano do curso de teologia, e eu tinha muita vontade de ir ao Rio de Janeiro, especialmente para ver o Cristo Redentor. E eu me lembro que a primeira vez que fui ao Rio, eu estava acompanhado de dois irmãos, sendo que um deles, o Jorge, já havia morado alguns meses no Rio de Janeiro. E aí, quando nós chegamos à cidade e começamos a nos dirigir da rodoviária do Rio para o centro, em algum momento, o meu irmão me mostrou bem longe e me disse, olha lá, Gilson, ali está o Cristo Redentor. E eu me recordo como hoje, quando olhei e consegui perceber e fiquei muito decepcionado. E eu disse para o meu irmão, mas, ora, eu imaginava ser grande, gigantesco e é muito pequenininho. E ele ficou sorrindo, somente sorrindo, e eu com sentimento de decepção. Até que nós chegamos ao local onde estava realmente o Cristo Redentor. E aí, eu pude vê-lo em toda a sua grandeza e fiquei realmente impressionado, encantado com a grandeza daquele monumento. É verdade que parecia distante, parecia muito pequeno, foi decepcionante. Mas quando eu estava lá pertinho, aos pés do Cristo Redentor, eu percebi realmente a grandeza daquele monumento. Não por acaso é um dos cartões postais do Brasil, não é? É assim também em relação ao Senhor Jesus Cristo. Acredite nisso. Quem o vê de longe, quem não o conhece, quem não tem experiência com Cristo, o ignora, o subestima. Mas quando você vê Jesus de perto, quando você conhece Cristo, por meio da sua palavra, você se encanta com o Senhor Jesus Cristo e você nota o quanto ele é grande, poderoso e bendito. Veja o Cristo que prega as multidões com entusiasmo e sabedoria. Os evangelhos dizem, e eu cito agora Lucas capítulo 21, verso 38, que o povo madrugava para ouvi-lo no templo e todos ficavam dominados por ele, porque ele pregava com autoridade. Para vê-lo na sua grandeza, é preciso contemplar o Cristo que vai ao encontro dos necessitados para socorrê-los. O Cristo que abraça e abençoa as criancinhas e não discrimina ninguém. Veja o Cristo que vai à casa dos pecadores indignos para salvá-los. Veja o Cristo que conversa, consola, orienta e até repreende, se necessário for. Veja o Cristo que vence os demônios e ressuscita os mortos. O Cristo que passa horas em oração, buscando sabedoria e poder do céu. Procure ver o Cristo que multiplica pães, domina a fúria do mar. Oh, bendito Cristo, o Cristo que anda sobre as águas. Veja o Cristo que treina com grande sucesso jovens improváveis para darem sequência ao seu trabalho. Quando você contempla o Senhor Jesus Cristo sendo preso no Getsemane sem reagir, sendo injustamente julgado e condenado sem questionar, sendo chicoteado, cuspido e crucificado sem odiar, então você percebe o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno. Quando você o vê na cruz agonizando, mas ainda assim orando e perdoando, amando, você vai perceber quão grande Ele é. Diante da cruz nós conhecemos a profundidade do amor de Deus e a malignidade do pecado. Sem a cruz a humanidade não teria união com o Pai. Dela depende toda a nossa esperança. É a garantia de nossa salvação. Remover do cristianismo a cruz seria como apagar do céu o sol. Você precisa olhar para a cruz. E quando o pecador se ajoelha ao pé da cruz, alcança o lugar mais alto que o ser humano pode atingir. O pecador descobre o quanto é amado, apesar de tão indigno. Se você quer mesmo conhecer a Cristo, pense além da cruz. Pense na madrugada de domingo, o primeiro dia da semana, quando a grande pedra que fechava o túmulo foi removida e gloriosamente ressurgiu o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele vive. Nós não adoramos um Cristo morto e sepultado. Nós adoramos o Cristo vivo, o eterno Filho de Deus, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressurgiu para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Ainda mais, você precisa saber. Jesus hoje intercede por nós do santuário celestial. Você deve vê-lo como sumo sacerdote, ministrando em seu favor no lugar santíssimo. E eu leio esse precioso texto bíblico que está na carta aos hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Bendito Cristo! Deus lhe abençoe. Tenha Jesus Cristo como o Filho de Deus, o seu grande sumo sacerdote. Ele se compadece de você, das suas fraquezas, porque, assim como você, ele foi tentado em todas as coisas e, do mesmo jeito que ele venceu, você também pode vencer. Por isso está escrito, Aproxime-se do trono da graça com confiança, porque existe graça para você em ocasião oportuna. Existe misericórdia para você em sua necessidade. A graça é o ponto de encontro Lugar onde os fardos se espalham no chão Onde todo que chega cansado Tranquilo, descansa o seu coração A graça se explica em uma cruz Mas eu posso entender O que o céu me traduz A morte era minha sentença Mas agora sou livre em Jesus Graça simples assim Perdão se recebe Se aceita e fim Pecado não se explica Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim Havia imensa Separação 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 Entre a raça caída E o Deus do perdão Mas a graça Mas a graça fechou o abismo E sem hesitar Estendeu-nos a mão Mostrou-nos Mostrou-nos a estrada De voltar A casa Do Pai Onde iremos morar Nos dá a esperança que move A certeza que Cristo em breve virá Graça simples assim Perdão se recebe, se aceita e fim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim Graça simples assim Perdão se recebe, se aceita e fim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim E Cristo pagou por mim Graça Graça Como é bom, Senhor, te conhecer Conhecer a Tua Palavra Saber quem verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo foi Quem Ele é e quem Ele será para sempre Deus bendito Nosso Senhor e nosso Salvador Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecermos cada dia mais Para que conquistados Encantados pelo Teu amor Nós vivamos em Tua eterna presença Nós jamais nos afastemos de Ti, Senhor Porque Tu és a nossa vida Nossa alegria Nosso perdão Nosso poder e salvação Glorificado seja O nome de Jesus Amém Amém Uma benção de Deus para você e a sua família Que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti Que o Senhor sobre Ti e levante o seu rosto e te dê a paz A voz da profecia é um programa da Igreja Adventista do sétimo dia Amém 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 Amém